Saudações peregrinos, sei que estão ávidos por nossas curiosidades heráldicas, então este vai ser o assunto que iremos ver hoje, ao desbravarmos 5 curiosidades sobre a família Pereira, assista este vídeo até o final, porque teremos uma surpresa para vocês, mas antes ajudem o nosso canal, dando aquele honrado like e permitindo que possamos continuar o nosso trabalho, e se você ainda não é um peregrino, se inscreva em nossa humilde guilda e fortaleça as nossas fileiras, primeira curiosidade, foi uma família trazida pela tempestade, genealogistas apontam Dom Mendo, irmão de Desidério, rei dos Longobardos, como progenitor da linhagem, segundo registros, este partiu da Itália, em nome de seu irmão, com uma poderosa armada naval, com a intenção de conquistar o reino da Galiza, porém, seus sonhos de dinastia foram literalmente por água abaixo, pois fora vítima de uma grande tempestade, fazendo a armada naufragar, de um poderoso exército, restou-lhe somente cinco leais cavaleiros, e com estes, aportou no reino da Galiza, em 740, então, sem opções, prestou vassalagem a Dom Afonso I, em Leão. Segunda curiosidade, Leal até o fim Dom Rodrigo Forjais, descendente de Dom Mendo, armado cavaleiro, lutou contra os mouros no reinado de Dom Fernando de Leão e Castela, quando este repartiu o reino entre seus dois filhos, Dom Sancho e Dom Garcia, tomou partido pelo segundo, lutando lado a lado na Batalha de Água de Maias, ocasião em que fora gravemente ferido, porém, não o impediu de participar da Batalha de Santarém, onde conseguiu capturar Dom Sancho e o entregou ao seu irmão, Dom Garcia, para logo em seguida, morrer devido aos ferimentos. Curiosidade 3, Peras e Traição O primeiro descendente de Dom Mendo, a envergar o apelido Pereira, foi Dom Rui Gonçalves de Pereira, tendo tomado este apelido de sua quinta, a Quinta das Pereiras, junto ao rio Ave, no Couto de Palmeira, sendo este um feroz guerreiro que lhe rendeu o castelo de Lanhoso. Ocorre que sua esposa, Dona Inês Sanches, se enamorou por um frade, e quando seu marido partiu para uma campanha militar, colocou esta pessoa no castelo e com ele teve um caso. Porém, quiseram o destino que Rui descobrisse a traição e, na calada da noite, fechou as portas do castelo e ateou fogo, matando a esposa, o frade, criados e animais. Censurado pelo morticínio, inclusive dos criados, por serem inocentes, este alegou que todos foram cúmplices da traição. Sendo assim, todos eram culpados. Diante de tais argumentos, por incrível que pareça, for absolvido. Curiosidade número 4 Vamos ao brasão Curiosidade número 5 Simbologia do brasão O Campo em Góles pode representar as batalhas e campanhas militares empreendidas pelos membros da família, como também os elos de vassalagem que se sobrepõem ao próprio sangue. A cruz florentada em prata e vazia em Góles representa uma fé em Cristo e a disposição de lutar em suas causas. Alguns simbologistas dão à cruz florentada uma significação de força militar organizada, motivo este que foi o símbolo das ordens de aves e calatrava, e o que pode ser representada pela mesma cruz em Góles e vazia em prata, e uma vez ladeada pelas asas em ouro, o que pode significar o comprometimento à expansão de um reino. Bem, peregrinos, o que acharam da história da família Pereira? Comentem, deem sugestões, elogios e críticas. Seja interessado em adquirir este brasão, ele pode ser seu. Basta acessar a descrição do vídeo. Agradecemos fortemente a sua companhia peregrinos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!